Seu Joaquim diz que nem percebeu. Não olha o preço. Mas a dona Anitta já notou o aumento. Subiu um pouquinho, sim. É que o pãozinho do brasileiro está mais caro. Luiz é dono de padaria e explica que o saco de 50 quilos de farinha, que custava R$ 88, agora custa R$ 138. O aumento foi repassado primeiro para outros produtos, como os bolos e salgados. Mas agora não teve jeito. Chegou a hora do pão francês. Chegou o ponto agora, se você agregar todos os custos além da farinha de trigo, agora nós temos que transferir para o principal produto nosso, que é o carro-chefe, que é o pão francês. Desde julho, os produtos feitos à base de trigo estão, em média, 10% mais caros. É 40 vezes maior que a inflação do período. São dois motivos para a alta, a cotação do produto no mercado internacional e a valorização do dólar. Mais da metade do trigo usado no Brasil vem de importação. Isso faz com que o Brasil tenha que pagar esse valor do trigo em dólar. E o dólar vem aumentando bastante nos últimos meses, como nós vemos, vem batendo recorde mês a mês. Isso realmente afeta o preço do trigo e faz com que os produtos feitos desse produto agrícola fique mais caro. O jeito, então, é refazer as contas de casa para encaixar no orçamento da família, porque sem o pãozinho é que não dá para ficar. Tenho comprado todo dia, de manhã à tarde. Obrigado. 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 Obrigado.